Arrastei um ano e feita nove meses atrás Ela ficou maluca, eu dei um trato e tudo mais Botando e tirando, olha só no que deu Nessa onda de bota, bota, olha o que aconteceu Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quarto, de novo, olha o garalho e eu fossei E nove meses depois ela me deu recado, papadona Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quarto, de novo, olha o garalho e eu fossei E nove meses depois ela me deu recado, papadona Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quarto, de novo, olha o garalho e eu fossei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Arrastei um ano e feita nove meses atrás Ela ficou maluca, eu dei um trato e tudo mais Botando e tirando, olha só no que deu Nessa onda de volta a volta, olha o que aconteceu Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quatro, de novo, olha o garalho E eu fosse, e nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quatro, de novo, olha o garalho E eu fosse, e nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botando e tirei, várias vezes de latinha Ela pediu de quatro, de novo, olha o garalho E eu fogei, e nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano DJ Felipe Zó, o melhor do som automotivo